Conflito é um problema. É tudo cercado, brother. É recercado. Ali é mais e menos. Ali é uma conta de mais e menos. Quem fica e quem vai. Entendeu? Ali é conta. Aqui é conta. É brincar de Deus. Nós temos que começar a brincar de Deus. Senão não vai em frente. E isso pode ser para algumas coisas cruel. Por isso que eu falei cruel. Porque para o pensamento que nós temos hoje. Que é tudo emocional. Se deixar sem controle, vai acabar. Não vai? Porra, velho. Eu tenho uma forma... Eu assim... Cuidar precisa ser cancelado. Você falou, nós temos que brincar de Deus. O Richard falou que brincou. Eu tenho outra forma... O Richard já passou dessa fase. Eu passei dessa fase. Eu estou aprendendo. Eu passei dessa fase. Eu sou atacado com coisas que eu falo assim... Certeza. Aí eu olho aqui... Mas eu entendo que ele fala de brincar de Deus. Deixa eu te falar onde é brincar de Deus. Eu vou te falar... Eu acho que a parte que ele está falando de brincar de Deus. Eu dou outra interpretação. É o seguinte. A minha... A gente tem responsabilidade. A gente tem responsabilidade. Mas a minha interpretação do cenário do Brasil. Nós somos um país mega diverso. Talvez o mais mega diverso do mundo. O que significa isso? Talvez seja o mais do mundo. O mais do mais. Austrália, a gente... Sei lá. Não, não, não. Os países da América do Sul aqui são os maiores... São o maior número de espécies do planeta e tal. Biodiversidade. A maior biodiversidade desse planeta. A gente tem uma mega responsabilidade. Um país mega diverso. Só que... A gente foi treinado a... Primeiro a gente teve uma fase de abrir áreas. Transformar essas áreas de vegetação natural em produção. Aí veio a internet. Globalizou a transformação instantânea. Ou seja, o Gilberto e o Marvel hoje... Agora, lá na Europa, estão sabendo. E aquilo pode virar uma grande polêmica. O Leonardo DiCaprio vai entrar e faz uma campanha. Então, é muito... Assim, no mesmo dia. É sério. No mesmo dia. E passa no mesmo dia. O Leonardo DiCaprio, com o avião dele, fode o único cara. Ele fode mais o planeta do que... Meu, a gente não consegue juntar nesse seu cinema que você tem aqui do lado. Uma quantidade de pessoas que só ele, com o avião dele, fode. Então, mas como conservações... Como é que eu... Vai fazer filme e não enche o saco, brother. Pelo amor de Deus. Alguém tem que falar nisso, cara. Eu quero que se foda. O Leonardo DiCaprio tá ligando daqui a pouco. Tá no quadro. Vou atender o telefonema dele. Você tá ligando daqui a pouco.